Hoje é comemorado o Dia Internacional da Criança na Mídia, mas é uma data também para alertar os pais responsáveis para a chamada publicidade infantil, que estimula o consumo entre as crianças e vulnerabiliza princípios e valores. Para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio conosco o professor Marlon Barreto, que vai conversar com a gente a respeito desse assunto. Boa tarde, professor. O que diz a legislação sobre a veiculação de propagandas voltadas para o público infantil? A Constituição estabeleceu no artigo 227 uma forma de trabalho, uma teoria de aplicação que se chama teoria da proteção integral. Então a gente deve sempre necessariamente procurar proteger a criança e o adolescente, tanto do acesso quanto da exposição às práticas abusivas ou que provoquem alguma forma de vulnerabilidade. Como é que fica a questão? É diferente para TV aberta e para TV canais fechados, TV por assinatura? A regulação, em regra, é a mesma. A legislação aplicável é exatamente a mesma. O que a gente tem notado, o que a gente tem sentido, é que a TV aberta tem sofrido uma fiscalização e um acompanhamento muito mais intenso e mais direto e a TV fechada, as TVs por assinatura, têm tido uma liberdade maior e, aparentemente, pode ser que esteja havendo alguma coisa de veiculação abusiva nos canais infantis, nas TVs fechadas. Muito se tem falado hoje em dia sobre essa veiculação abusiva relacionada à criança. O que a gente pode considerar veiculação abusiva no que diz respeito à publicidade e também à participação da criança na mídia? Quanto à publicidade, nós vamos ter duas formas de veiculação abusiva. A primeira diz respeito à finalidade da propaganda. Aquelas propagandas apelativas, aquelas propagandas de insistência ou de convencimento para o consumo exacerbado, elas devem ser proibidas ou evitadas. A outra diz respeito ao conteúdo. Tem uma série de conteúdos que são proibidos e outros são recomendados a que não sejam acessíveis à criança ou adolescente. No Brasil, nós temos um dos poucos sistemas que é totalmente privado de controle disso é o CONAR. E o CONAR tem feito um controle, principalmente nesses últimos meses, tem recomendado alteração de vários comerciais. Em março desse ano, ele recomendou duas proibições de veiculação e durante esse ano todo eles promoveram julgamento de publicidade voltada para o público infantil, recomendando mudanças e alterações nas peças publicitárias para se adequar a essa condição de atender aos requisitos legais e necessários. Eu imagino que essa regulação venha mudando ao longo do tempo. Quando éramos crianças, era um tipo de propaganda que era aceito e um tipo de visão que se tinha daquilo. E, ao longo dos anos, foi-se tendo a noção de que aquilo era abusivo e isso gerindo as mudanças. Como é que um pai faz, um pai adulto, que por vezes na infância viu uma propaganda que para ele era normal, como que ele faz para identificar hoje que o filho dele está exposto ao que é abusivo e até denunciar? Quando é fácil identificar quando a veiculação da publicidade, ela leva a criança a uma condição de ou ter uma leitura equivocada da realidade ou trabalhar a ideia ou do consumo ou da relação humana de maneira, como é que a gente pode dizer, de uma maneira distorcida, fora da realidade. Nós tínhamos, há tempos atrás, propagandas que eram claramente da criança pedindo ou da criança induzindo. Quem não lembra de uma propaganda de chocolate em que a criança tentava hipnotizar a mãe para que comprasse determinado chocolate? Esse tipo de propaganda não é mais admitida no sistema atual ou na forma como a gente vê hoje. Sempre que a gente vê uma propaganda que estimula ou que determina o consumo como finalidade única ou sem nenhuma outra finalidade educativa ou construtiva, ele deve ser objeto de análise e pode ser feito isso tanto diretamente para o veiculador quanto para o Conar. O Conar admite esse tipo de denúncia direto na sua página, faz de forma eletrônica. Quer dizer, o pai tem que sentar ali com a criança também e ficar de olho de vez em quando na televisão, não digo o período todo porque está fazendo outras atividades, mas tem que ficar ali de olho no que o filho está assistindo também para poder ver se isso é abusivo ou não, né? Com certeza, toda a nossa política pública de atendimento à criança e adolescente é baseado na relação pessoal entre pais e filhos. A matriz, o ponto inicial de toda a relação está ali no contato entre os pais e os filhos. Está ótimo, a gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Nós voltamos aqui no estúdio a falar com o professor Marlon Barreto que hoje conversa conosco a respeito da propaganda abusiva para as crianças no Dia Internacional da Criança na Mídia e também da participação da criança nesses comerciais, o que diz a legislação brasileira. Doutor, a gente já falou um pouco sobre propaganda abusiva, como funciona em outros países a regulação desses comerciais dirigidos para as crianças, é diferente? É um pouco diferente, nós temos em alguns países a proibição de qualquer veiculação durante as programações infantis, então elas têm que ser feitas sem nenhuma peça publicitária, apenas eventualmente peças informativas. Em alguns países, não só durante a programação, mas pelo menos 10 minutos antes ou até 15 minutos antes já é proibida a veiculação de qualquer tipo de publicidade. A proibição de qualquer propaganda abusiva, e ela fere o direito do consumidor ou a Constituição brasileira de alguma forma? Todo tipo de propaganda abusiva vai de alguma forma ferir o direito do consumidor. Nós temos expressamente previsto no CDC a questão da propaganda enganosa que traz conteúdo não verídico ou proposta que não seja efetivamente praticada pelo fornecedor do serviço ou do produto. Nos casos onde ocorre a participação de crianças em comerciais, também é uma coisa muito frequente, né? Já houve até decisões da Justiça também pedindo para tirar revistas do mercado, para mudar a concepção de que forma essa criança aparece numa propaganda. Isso também é alvo de regulação? Sim. Como eles não estão na condição de aprendiz, eles teriam que ser regidos pela regra da CLT, em que poderia ter contrato de trabalho apenas após os 16 anos. Quer dizer que qualquer criança ou adolescente, até 16 anos, para que possa participar em peças publicitárias, tanto na mídia transmitida, quanto fotos, propagandas, em publicidade em geral, teria que ter um alvará prévio, com uma autorização específica, onde é apresentado previamente o conteúdo, a finalidade e toda a relação que vai ser estabelecida naquela peça publicitária. Vale também isso para participação em eventos e espetáculos, até a criança que trabalha como ator mirim aí, também tem que ter uma autorização especial, né? Tem que ter um alvará da Vara da Infância e da Juventude autorizando o trabalho, os horários não podem ser incompatíveis nem com a frequência escolar, nem com as condições de salubridade e de atendimento às necessidades especiais, tanto de crianças quanto de adolescentes. E o conteúdo, aquilo que a criança vai fazer, para que serve aquela propaganda, ou aquele evento, ou aquela novela, como ela vai aparecer e como ela vai ser retratada, também é visto? Com certeza isso é visto e é controlado, por exemplo, no caso da televisão, o conteúdo é previamente submetido à análise de técnicos da Vara da Infância e eles, então, antes de conceder o alvará da participação da criança, fazem a recomendação para que seja veiculado daquela forma ou sugerem alguma alteração de conteúdo. Quem desrespeita a legislação? Qual a sanção? A própria Constituição prevê que essa responsabilidade é solidária, tanto de quem veicula quanto de quem contrata. A sanção, o ECA prevê as sanções próprias, vai depender do nível de desrespeito que isso vai acontecer. Se houver apenas o desrespeito administrativo, vamos dizer assim, se não chega a haver um crime contra criança ou adolescente, ele vai ter uma sanção meramente administrativa, ou pagamento de multa, ou suspensão, ou ressarcimento, alguma coisa assim. Se chegar a ocorrer crime, então nós vamos ter as sanções previstas na parte penal do ECA. Um pai lá que está vendo uma propaganda abusiva, ouve alguma veiculação com uma criança, indevidamente, um cidadão comum que queira denunciar isso, como ele faz? Qual o primeiro passo? Onde ele denuncia? Dentro do sistema público, ele deve procurar a vara da infância e da juventude, preferencialmente a promotoria ligada à vara da infância e da juventude, e denunciar se esse abuso tiver algum efeito jurídico, propriamente dito. Se ele tiver apenas algum efeito, vamos dizer assim, publicitário ou administrativo, ele deve procurar a página do CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulação, de Propaganda, e o CONAR tem um sistema interno que cria processos, faz a averiguação e o julgamento dessas peças publicitárias. Dá para ele fazer isso online até, pela internet? No caso do CONAR, dá para fazer pela internet. No Ministério Público, depende da organização do Ministério Público de cada estado, ou na forma como ele tem lá na cidade dele. Ou se não, procura o Ministério Público pessoalmente. Deve procurar. Tá ótimo. Muito obrigada, professor. Eu conversei com o Malu Barreto, que é professor, e conversou com a gente a respeito da regulação de qualquer tipo de publicidade que envolva as crianças, tanto as que participam ativamente como trabalhadores nas propagandas infantis, como aquelas também que assistem as propagandas e podem estar submetidas a um conteúdo abusivo. Obrigada, professor. Até uma próxima.